O pessoal está dando um problema aqui, se eu estamos gravando esse vídeo, 4, que seria de ontem, então vamos fazer um vídeo rapidão para só testar, e se der certo, está esse. Basicamente o livro do Bauman, ele começa uma ideia e já engata em outra, e não dá tempo para você parar e refletir, você vai refletindo a todo momento que você lê, então assim, é uma leitura que cansa mesmo, mas não cansa porque é chata, cansa porque te faz pensar a todo momento, entendeu? Então é isso aí galera, até de noite.